Vejam manchas de petróleo nas praias nordestinas, não, derrubam a procura por pacotes turísticos no litoral do Nordeste. As viagens continuam no topo da lista das mais vendidas. Vamos conferir. Parece um paraíso. O pôr do sol é daqueles de filme. Um passeio de buggy por aqui é uma boa ideia, hein? Essa foi a viagem dos sonhos da Ana Luísa. Durante uma semana, ela aproveitou as paradisíacas praias do Ceará. A vendedora até pensou em não ir com medo das manchas de óleo que se espalham nas praias nordestinas. Resolvi arriscar, mas graças a Deus não encontramos nada, felizmente, mas fomos muito preocupadas e tristes com a situação que vinha acontecendo. E ainda ficou aquele gostinho de quero mais. Hoje, tendo mais cuidado, né? Se caso tiver isso em evidência, esperando pra ver o que vai acontecer. Mas voltaria com certeza. De acordo com o último relatório do Ibama, os nove estados do litoral nordestino já registraram mais de 200 pontos atingidos pelas manchas de óleo. Mesmo assim, as praias da região continuam no topo da lista dos lugares mais procurados. Só nesta agência de viagens em Sorocaba, 70% dos pacotes vendidos para a temporada do fim de ano são pra região. A questão de câmbio do mercado exterior, então isso aí favorece o turismo no Brasil. As estruturas dos hotéis que, de repente, oferecem lazer e oferecem serviços fora a praia. E uma certa diversidade dos destinos dos guias que acabam oferecendo passeios para, de repente, praias que não são afetadas pela mancha. Os pacotes variam entre R$ 1.900 até R$ 4.000 por pessoa para uma semana. Quem quer aproveitar as férias e gastar menos que isso tem opções mais baratas em outros destinos. Áreas do Brasil Central, que nem Bonito, Foz, eles acabam tendo uma relação de custo bem bacana em relação ao Nordeste. Outro destino também, Serra Gaúcha, que está sempre muito procurado. Alex está com viagem marcada para uma belíssima praia no Ceará. A ansiedade só aumenta. Ele começou a pagar o pacote em junho. Desistir nem passou pela cabeça do vendedor. Afinal, trabalhou o ano todo e agora só quer descansar. Tem que ter o nosso tempinho também para relaxar, para curtir, pegar uma praia, viajar. Eu vejo a hora de chegar para curtir tudo que a natureza e o Nordeste tem para oferecer.